Olá, meus amigos e amigas do canal da Clássica Carros, um ótimo dia a todos. A apresentação de hoje é um sedã de luxo da Fiat, Grand Siena, versão Essence, série especial Sublime. Veículo mais completo da linha e das versões do Grand Siena, a versão Sublime. Vem de fábrica com essa cor exclusiva, branco Kalahari. É uma cor muito bonita, dá um destaque muito legal no carro, mostrando que é uma identidade exclusiva para o Grand Siena Essence. Pintura perolizada. Veículo vem de fábrica com alguns acessórios exclusivos para essa versão. Rodas em liga leve, aro 16. Conjunto com farol de neblina dianteiro. Retrovisor na cor chumbo. Maçanetas na cor do carro. Aqui está o logotipo Sublime. Versão Dualogic com câmbio 5 marchas. Câmbio sequencial. Esse câmbio, que é o câmbio Dualogic Plus, está com umas trocas mais dinâmicas. Um veículo que está muito legal, um câmbio bem obediente. Você põe para trocar a marcha, ele troca. No sequencial, principalmente, o veículo fica muito gostoso de dirigir. Mostrando aqui o painel, quilometragem muito boa do carro. Acesso ao display central aqui do painel. Com informações do rádio também. O CD, música que está tocando. O canal que a rádio está aqui no CD player original. O connect da Fiat. Faz acesso também Bluetooth via celular. Pode fazer ligações chamadas telefônicas pelo aparelho de som também. ar-condicionado. Esse é o câmbio Dualogic Plus. Aqui a informação. Aqui está no modo automático. Esse câmbio vai fazer as trocas sozinho, automaticamente. Se você dar um toque e solta, aí já vai para o modo manual. Aqui, como vocês estão vendo, o número 1. Número 2. Está vendo? E aqui também nas aletas atrás do volante. Que é o Pedal Shift. Você pode também fazer trocas sequenciais com as aletas atrás do volante. Trazendo mais esportividade ao modelo. O veículo conta com direção hidráulica. Para facilitar a sua manobra. Controles de som no volante. Aqui o comando do forol de milha. Iluminação do painel. Os quatro vidros elétricos. Aqui o retrovisor elétrico. Como eu disse, é um carro muito completo. É um veículo que tem o maior número de acessórios da versão Gran Siena. É esse daqui. O Essence Sublime. Detalhe para os bancos. Na cor marrom e creme. Também da versão exclusiva Sublime. Só essa versão tem esses bancos. Bancos que mesclaram o claro e o escuro. Ficou muito bonito no carro. Outro acessório bacana do veículo. Ele tem controle automático de velocidade. O piloto automático também. De fábrica para essa versão. Bancos traseiros impecáveis. Realmente um veículo muito bonito. Sendo apresentado aqui no canal da Clássica de Carros. Para você que quer um sedã. Com muita comodidade. Bastante acessório. Um veículo econômico. Veículo que vendeu muito aqui em Campinas. Aqui no estado de São Paulo. É um veículo muito procurado. Fazer viagens com bastante conforto. Esse é o carro. Sensor de estacionamento. Também no para-choque traseiro. Versão Essence com motor 1.6 16 válvulas. Que extrai 120 cv de potência. Rodando com álcool. Abertura do porta-malas. No controle remoto. Acabamento de carpete no veículo. Acabamento muito bom também para esse carro. Bem elaborado pela Fiat. Um estepe bom. Um porta-malas de 510 litros. Vai caber muita bagagem aqui. Um veículo para cinco ocupantes. Gostou desse Gran Siena? Pois bem. Entre no canal da Clássico Carros. Esse é o nosso canal. Com exclusividade. Esse veículo está anunciado no sistema Direct. Onde você faz contato diretamente com o proprietário do Gran Siena. Isso mesmo. Esse veículo está anunciado em nosso canal. Você pode fazer o contato diretamente com o proprietário. E negociar esse veículo diretamente com ele. Outro acessório bacana aqui. A abertura do porta-malas. Pelo logotipo da Fiat. É só apertar e destrava o porta-malas. Logicamente, quando você travar o carro. Essa função fica inabilitada. O carro travado não abre. Com certeza. Está aí o Gran Siena. Na cor branco perolizada. Lindo veículo. Impecável. Sem detalhes. Se você quer um veículo de qualidade. Um veículo único dono. Impecável. Esse é o veículo. Gran Siena. Ano 2015. Motor 1.6 Flex. 16 válvulas. Com câmbio automatizado Dualogic. Perfeito para suas viagens e comodidade. É um veículo que também tem baixo consumo de combustível. Um veículo que tem baixo custo de seguro. Com baixa manutenção, gente. Esse é o Gran Siena. Estamos aqui na rua Carolina Florencia, número 410, em Campinas. Nosso telefone é o 19-3243-6665. O Classific Carros está aqui para poder fazer uma negociação de segurança, flexibilidade, comodidade. Onde você pode fazer o contato diretamente com o proprietário do veículo. Tem um veículo para dar na troca? Traga para Classific Carros. Avaliar. Nós ficamos com o seu veículo para viabilizar a venda desse Gran Siena para você. Precisa de financiamento? Classific Carros tem as melhores taxas de juros. É isso aí. Venha para Classific Carros você também fazer parte desse time. Classific Carros negociando veículos e fazendo muitos aplicativos.